E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia até o vídeo de hoje tá sensacional Hoje nós vamos pegar tudo grátis aqui, rapaziada Eu não trouxe vídeo esses dias aí, peço mil desculpas, mas vamos com tudo, galera Vamos com tudo que quando vai comer, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito Outra coisa muito importante, meu canal novo tá aí embaixo na descrição, corre lá Depois desse vídeo, abraço Tubarão lá, porque tá topzera demais A série de Pro Evolution Soccer, tão vomitando no campeonato brasileiro Então bora pegar nossa motoca aqui e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, galera O que eu vou fazer aqui é uma das paradas que é o mais curto no jogo, isso daí Eu tenho que melhorar minha base, cara, já tô um tempão, só tô juntando recursos Vocês vão ver o que eu vou fazer, cara, vocês vão ver o que eu vou fazer aqui Fazer uma parada da hora, vou fazer uma parada da hora aqui Mas vamos lá, vai botando aí o like, rapaziada Isso aí, ó, não comprei o passe de Elite, não achei vantagem ter esse eventozinho aqui, ó, galera, ó Tem esse evento aqui, ó, acampamento sobrevivente aqui, ó Não curti, vou ser sério pra vocês, não curti muito essa parada, essa atualização aí Vamos meter um correr aqui, a gente vai abrindo as paradas lá, tá E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse... Nesse acampamento aqui, vamos ver o que a gente consegue pegar nesse acampamento aqui, tá Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente, tá Não tô trazendo recursos nenhum, não sei se é aquele mesmo que eu já tinha feito, né, rapaziada Tem 15 dias ainda desse evento aqui E vambora Olha isso, chegamos aqui, não sei porque nós chegamos fora da moto, mas vamos lá Vamos pegando aqui, ó, as paradas todinhas aqui Vamos abrir É, moleque, ó, que o bagulho é doido Todo mundo sabe que a gente consegue muito recurso aqui Pegando no bunker, tá Pegando no bunker, vamos colocar a senha aqui E vambora A senha é 41-5-2-6 Isso aí, rapaziada Vambora que o Kuro vai comer Todo mundo tá ligado aqui que, porra, o bunker Porque, pô, tinham que fazer os outros andares, cara Tinha que fazer o andar 5, o andar 6 Liberar aquele bunker Charlie lá Tinha que liberar o bunker C, né Tinha que fazer alguma coisa no bunker B São coisas que ia ser da hora, cara Ia ser da hora se fizesse aí Mas eu não sei, né, galera Não sei o que a Kefi tá pensando aí no jogo Tá trazendo umas atualizações aí Meio que é trefe, né, rapaziada Vamos lá, vamos pegar logo esse puto aqui por trás aqui, ó Show, já arrancar o cruco dele ali Vamos pegar esse outro aqui, ó Vamos pegar o gordão aqui Que a gente vai magoar o gordão, né, galera Tá certo que ele dá um dano fodido na gente aqui Mas a gente nem viu se ele não dropou nada, né, galera Não dropou nada, beleza, show de bola Vamos ver aqui, ó Já vamos colocar o disquete aqui Coloca o disquete aí, tubinha E vamos lá, rapaziada Vamos lá, abrindo aqui, ó Beleza, show de bola Tô pensando em trazer Call of Duty aqui, hein, rapaziada Deixa nos comentários o que vocês acham aí Call of Duty no canal Se vocês vão apoiar, cara Porque o jogo tá sensacional, cara Tá sensacional mesmo, beleza Show de bola Ó Uh 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 Só arrancando o cucurucu, mano Cataninha do mal, mano Cataninha do mal mesmo, compadre Vamos lá, vamos abrindo aqui, ó Vamos ver se vai vir coisa boa aqui pra gente aqui, ó Veio combustível Veio aquela ferramentinha ali Vamos abrir aquela lata do lixo ali Vai que vem coisa boa aí na lata do lixo Pode ser, né, galera Pode ser uma coisa da hora aqui E vamos que vamos, ó Veio coisa boa pra caraca, moleque Muita coisa boa aqui na lata do lixo Nós já conseguimos três cupõezinhos verdes a mais, tá, galera Três cupõezinhos verdes a mais Olha isso, ó Vamos pegar a glockzinha aqui, rapaziada Já vamos pegar a glock pra colocar aqui, ó A gente não sabe o que a gente vai enfrentar lá do outro lado, né, rapaziada A gente não sabe, vamos pegar aqui, ó Vamos equipar aqui, ó, show de bola Firmaço, né, galera Firmaço aqui Pega aqui, ó Vamos pegar isso Vamos pegar a lata, né, galera Vamos pegar a lata, né, isso mesmo Vamos pegar a lata Vamos deixar o rédio das coisas aqui Beleza, agora vamos na Na paradinha amarela aqui Será que vem coisa da moto aqui, galera É boa pra gente poder trocar lá na No posto, né, galera, ó Ó Ah, não veio nada, galera Não veio nada Vamos só pegar aqui o tanquezinho aqui, ó Vamos pegar essa 12zinha aqui, galera Pra gente levar por precaução A gente não sabe, né A gente não sabe o que nos espera lá Beleza, show de bola É, vamos ver agora aqui, cara Vamos ver agora aqui É depois que atualizou Vamos ver o que que vem Ó, 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 ó Ó o tanque da moto Vem pro tubo, mas não vem pra galera Olha isso Ó, ó Disparo com precisão Tá bonito aqui, hein, galera Tá bonito, ó Pega aqui o combustível aqui Vamos jogar essas paradas pra lá Que depois eu volto aqui pra pegar, tá, galera Depois eu volto aqui pra pegar Ó Caraca, suat, mano Suat Olha isso A galera falou Pô, tubarão Por que gastou a roupa da suat? Cara, ó, tem um de sobra, cara Eu jogo isso aqui há dois anos Eu tenho de sobra essa arma da suat aqui Vamos levar pistola Entendeu? Tem um de sobra mesmo Por isso que Não me faz falta, cara O jogo é offline A gente faz invasão Pô, até uma invasão Que eu escolhi bem Só a roupa da suat, cara Entendeu? Então a gente tem que usar, cara A gente tem que gastar Não tem jeito Tem que gastar Pra gente poder se divertir Melhor no jogo, cara Entendeu? Se eu ficar só juntando roupa da suat Vou juntando roupa da suat Como é que faz? Tem que jogar com elas, cara Tem que jogar com elas Dependendo Quando eu vou fazer uma invasão Alguma coisa assim A gente utiliza ela mesmo E pronto, cara E pronto Vambora aqui, galera Vambora aqui Outro evento Caraca Vários eventos aqui Pro tubo, moleque Mas vamos ver isso aqui primeiro Vamos ver o que tem de diferente Nesse evento aqui, tá? É, moleque Vamos ver Vamos ver se o couro Vai comer mesmo Se a cobra vai fumar Duas caveirinhas Não sei se na hora Que chegar lá Vai ter mais caveiras, né? Porque da outra vez Porque da outra vez Apareceu isso daí Não sei se tava bugado Era uma caveirinha Mas quando tu entrava Era um 3, né? A dificuldade Mas vamos que vemos É, que demora Tinha que chegar Para o VaptVupt Já tão batendo na gente É esse mesmo? Não Ah, não Esse daqui são São os caras aqui Ah, é mesmo Mesmo Mesma paradinha, galera Mesma paradinha aqui Tá vendo aí? Vamos botar aqui A pistolinha aqui E vamos dar essa arma Aqui pro Tom Vamos dar essa arma Aqui pro Tom Mesma paradinha Tá vendo? Mesma paradinha Não mudou nada Entendeu? Não mudou nada É isso que eu falo Para vocês Que o jogo Tá zoado Entendeu? Vambora Largo aço aí Neles aí Caraca, os caras Não morrem, malandro? Os caras não morrem? Tá vindo aqui Galera Tá vindo aqui Beleza, show de bola Largo aço neles aí Largo aço neles aí Boa, boa, boa É, moleque Os caras tem vida Os bichinhos tem vida Pra caramba Ó, vem pra cá Ó, ó Já capotou Ele tá batendo no soco A gente ia ter que equipar ele, né? Beleza, show, show Ih, tentou correr pra onde? Tentou correr pra onde? Tá vindo aqui, ó, galera Ó Tá vindo aqui, ó Beleza, tá saindo Um por lá, ó Tá vendo? Tá vindo um por lá Vambora Largo aço neles aqui, ó Ó Pega ali, ó Boa Isso, isso aí, ó Moleque Isso aí, ó Ih, moleque Tá batendo na gente? Tá batendo na gente? Rapaz Que isso, hein? Olha quanta horda, moleque Capaz Aí, dificultou aqui, hein, galera Dificultou aqui Anche aqui, ó Boa Nossa arma que acabou aqui Ih, moleque Caraca Agora ficou frenético Será que é Que tem dificuldade, rapaziada? A horda tem dificuldade? Será que acabou? Caraca Os caras ficaram sem camisa Zoadão, mas Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente consegue Pegar desses puto aqui, ó Olhos de Tandera, né, galera Olhos de Tandera aí, ó Beleza Show Vambora Isso, moleque Não deixamos ninguém morrer, hein, galera Não deixamos ninguém morrer Beleza Show de bola Detonamos todo mundo Vamos ver quantos olhões aqui A gente vai pegar Ó Pega daqui, ó Boa, garoto Boa E tem mais um aqui só, hein, cara Tem mais um aqui só E zerou Tá vendo aí o evento? O evento é só isso, cara Cadê a bancada? Não tinha a bancadazinha aqui? Ou não é aqui? Acho que nem aqui é a bancada, não, é? Caraca, menina É Só isso mesmo, o evento, ó Que topzera, hein Vamos ver aqui, Tom Me devolve Me devolve Me devolve o que é meu A verdade é que a gente tem que colocar lá, né, galera Que a outra arma acabou, né Gastamos uma pistola aqui pra nove olhos, cara Vambora aqui, ó Já caí no espinho ali Vamos botar esses olhões aqui Vamos comer duas latinhas aqui, ó Show de bola E vamos lá pegar a nossa paradinha lá, galera Vamos pegar a nossa paradinha lá Ah, vamos passar por aqui, né, cara Vamos passar por aqui Vamos pegar essa caixinha logo aqui De ajuda aqui Que a gente não deixa passar nada, cara A gente não deixa passar nada aqui É por isso que a gente tem muita coisa Entendeu? Tem que participar de todos os eventos Que tem aqui na parada aqui Depois eu vou fazer offline no vendedor Se tiver tempo ainda, tá, galera? Deixa eu ver o vendedor aqui, ó Não tem tempo de fazer o vendedor Mas daqui a pouco ele aparece Quando eu peguei ele Depois eu vou naquele ali Vou fazer isso tudo offline, cara Ó, já vamos pegar logo esse puta aqui, galera Vamos pegar logo esse puta aqui Quarenta só de vida aqui, ó De boa Vamos ver aqui, ó Já tem um cachorrinho aqui, galera Já tem um cachorrinho aqui, ó Pode cuspir, parceiro Pode cuspir Tá vendo aí? Isso é bom demais, moleque Pega aí um filhotinho aí, ó Vamos pegar logo aquele puta ali Pra ele não atrapalhar a gente Na hora que a gente for abrir Boa Isso aí, ó Abre aí, moleque Várias paradinhas aqui Pra gente aqui, hein Vamos lá Ó Veio uma massa de serra aqui, cara Veio uma massa de serra aqui Vamos pegar aqui, ó Custa nada Não custa nada Vamos embora Vou deixar vocês viver aí, hein Não vou caçar vocês agora, não Vou caçar depois Vamos lá, rapaziada Vamos lá Ver o que vem naquelas caixas lá Naquela caixa lá do... Do disquete Acho que eu tô esperançoso, mano Tô esperançoso De vir AK-47 Lança-granada Ou Aquela Scar, né, cara A Scar também é top Vamos lá Gastamos nossa energia toda Aqui nessa brincadeira, hein, cara Só nesse vídeo aqui Gastamos 94 de energia, cara Que doideira, moleque Que doideira Fazer um vídeo aí de 10 minutos E 94 de energia, cara É uma parada que o... O jogo tinha que melhorar Mas sabe por que a KF Coloca a parada de energia aí, rapaziada? É pra ela poder ganhar dinheiro Com propagandas, tá? Que aí te obriga a assistir as propagandas Entendeu? Pra você conseguir energia novamente Esse é o esquema da KF, tá? Entendeu? Mas tá certo Tem que ganhar alguma paradinha ali, ó Outro cachorrinho, galera Outro cachorrinho Que lindo, moleque Vamos com o Kuruco aí, ó Show Vambora, moleque Tem um gordão lá, hein, galera Tem um gordão lá Boa Isso aí, vamos pegar ele por trás aqui Que a gente aqui é mal Ih, não é o gordão não, cara Não é o gordão não Pega aí, ó Vamos limpar tudo que tem direito aqui Cadê o gordão? Não tem o gordão aqui não? Vamos pegar ele, cara Vamos pegar o gordão aqui, ó Ah, ele viu a gente, cara Ele viu a gente Já sai pulando, é, seu puto? Já tá pulando direto mesmo? Que isso, moleque? Covarde Ó Já era, vai morrer Morreu fácil, malandro Morreu fácil Com os pulinhos de Tandera aí que tu deu Olha isso, moleque Ha, ha, ha Caixinha é nossa, parceiro Caixinha é nossa Vamos ver se vem coisa boa aqui, galera Vamos ver se vem coisa boa E já até peguei tudo, cara Vamos pôr tudo lá Uh, 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 uh VSS e AK-47 Que isso, moleque Que isso C4 Olha isso, cara Que lindo Olha que lindo Vamos pegar isso aqui, ó Vamos pegar Show Olha, moleque Que lindo, ó Circuito Rapaziada Seis paradinhas dessa daqui Veio o dog Cadê o outro dog? Ah, o outro dog eu não peguei ainda Tá vendo aí, ó Olha isso, mano Olha isso Ó Pega aqui, ó Boa Motozinho, moleque Delícia demais Com essa mochilinha top aqui Que a gente tá agora Ah, moleque É só pegar e jogar no carro Vai ficar aí, dogzinho Já venho pegar você O ruim, rapaziada É que a moto tá com pouco espaço, cara A moto tá com pouco espaço Esse é o ruim Entendeu? Eu tenho que agitar aqui A moto aqui Mas não foquei ainda Nessa parada da moto, cara Não foquei ainda Nessa parada da moto Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegando aqui as paradinhas aqui, ó Pega aí Pegamos dog Pegamos dog Show de bola Pega essa comida aqui, ó Vamos pegar o que aqui, cara? Vamos pegar a comida Vamos pegar a massa de serra E vamos pegar isso Vamos pegar isso aqui É isso aí mesmo, galera É isso aí mesmo Vai ser isso aí Vamos deixar essa parada aqui Vamos pegar água Porque Depois eu vou ficar precisar Entendeu? Mas essa parada aí, rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Vai botando o like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau